Na nossa ronda aqui nesta quinta mostra dos vinhos de Portugal no EMA, espaço multiusos da Albufeira, encontramos o Presidente da Autarquia, o Professor José Rolo, a quem vamos colocar algumas questões, a primeira das quais, na entrevista que fizemos ao Presidente da Confraria Bacos, entidade organizadora do Sertame, quando lhe perguntámos qual os apoios que teve a nível oficial, nomeadamente na divulgação, ele confiou-nos que teve um bom apoio da Autarquia, que da APAL e da AETA convidou, devem-se ter esquecido, e da entidade da região de turismo do Algarve, que tiveram um pequenino apoio. A nossa pergunta, para esclarecer os nossos espectadores, é a seguinte, tendo em conta o que um dos expositores também nos disse, neste caso particular, o Barrão Colongo, hoje por hoje um dos vinhos matriz da produção agravia, de que este é o melhor e mais sério evento desta natureza, a sul do Tejo, o Professor Rolo como a Autarca de longa data, e uma das pessoas mais interessadas, na nossa opinião, no interesse deste Conselho, o que é que acha deste reparo do Presidente da Bacos? Bom, o reparo do Presidente da Bacos não era totalmente do meu conhecimento desse tipo de apoios, para além daquele que o município e a Câmara Municipal... Mas ele disse que do município sim, do município teve um bom apoio. Eu quero dizer, todos os outros apoios que tiveram ou não tiveram, portanto não era do meu conhecimento desse tipo de intervenção e de ação, até porque o conhecimento que eu tenho é apenas do município. No município sei que com as dificuldades que temos, enfim, vamos fazendo, fizemos a promoção, ajudámos na promoção, mas também ajudámos aqui na residência deste espaço onde está a decorrer a esta mostra, enfim, com algum pessoal também para arrumar e para limpar, enfim, fizemos aqui um apoio logístico, não financeiro, mas um apoio logístico que é sempre bom e vale tanto como, no fundo, o meu dinheiro. Relativamente às outras entidades, não sei exatamente, não posso precisar, não me compete a mim estar a avaliar isso, mas no entanto, o Sr. Carlos Oliveira com certeza que está dentro desse assunto e entendeu, de alguma forma, deixar a nota de algum apoio que eventualmente não tivesse. Resumindo esta nossa pergunta, prendo-se sobretudo com o hábito que está em enraizar na sociedade portuguesa de que todos os males têm origem na governação. Nós não emitimos a nossa opinião, que não é o nosso trabalho, mas entendemos que o trabalho das sociedades, das comunidades e da produção deve ser feito por todos os players e não unicamente pelas entidades. As entidades estão cá para apoiar as iniciativas, mas são os players de cada setor da nossa economia que o deve fazer. Nós sabemos que é importante para a nossa economia o vinho, é um dos setores importantes da nossa produção. Sabemos que o vinho Algarvio, nestes últimos anos, começou a emergir como vinho de qualidade. Na sua opinião, já não tanto como autarca, mas como munícipe e como cidadão, acha que de facto os vinhos algarvios têm um lugar a desempenhar na oferta turística do Algarve? Eu penso que sim, até porque os produtos locais, os produtos regionais têm sempre muito mais interesse e muito mais importância para um turista que chega a uma determinada paragem porque o turista vai à procura de uma coisa diferente, ou de algo diferente. E se não encontrar costumes, nem encontrar vinhos, nem encontrar a gastronomia e as tradições diferentes daqueles que encontrou o ano passado numa outra paragem turística, quer dizer que realmente não está bem. E se tudo for igual no mundo, torna-se tão monótono porque o turismo deixa depois de fazer qualquer sentido a deslocação de um lado para o outro. Portanto, o que nos interessa aqui é realmente enaltecer e evidenciar o trabalho feito por esta confraria, dizer que o vinho Algarvio, há alguns anos, esta parte tem realmente progredido e tem-se desenvolvido, não só na promoção que tem havido, mas também pela qualidade e na a melhor promoção que é a própria qualidade do produto. E a qualidade muitas vezes depende e é o produto final de um trabalho que é desenvolvido ao longo de vários anos por investigadores, por os enólogos, desde logo os enólogos, os que eles conhecem realmente a fabricação do vinho e desde que haja também produtores, porque é preciso haver produtores interessados e com aceitação a este tipo de economia, porque a economia cada vez, penso eu, que se deve diversificar um pouco mais, deve haver maior diversidade no espectro económico nacional e em particular no regional e até do Conselho, porque o Conselho da Alpeira podemos pensar que é sol e praia, mas se nós não tivermos a parte primária, digamos assim, a atividade primária devia ser, deverá realmente receber um incremento, nomeadamente a agricultura, seja a agricultura não a nível extensivo, claro que não temos essa hipótese, não temos dimensão para isso, mas pode ser uma agricultura a nível intensivo, a nível microagricultura, com coisas completamente diferentes daquilo que é o tradicional, desde logo os citrinos, obviamente sim, e o passante dos vinhos, que já desde há 7, 8 anos esta parte tem evoluído muito e em grande quantidade e qualidade os vinhos algarvichos, que estão já num bom patamar a nível nacional, penso bem. Professor José Rolo, os nossos ouvintes não me perdoariam se não lhe fizesse esta pergunta? Estamos em ano de eleições autárquicas, sabemos que o professor nestes últimos meses tem vindo a desempenhar pela primeira vez o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Alpeira, é um homem com muita experiência autárquica, é um homem que tem dado muito da sua vida e do seu trabalho, sobretudo à educação de Alpeira, mas numa resposta genérica, o que é que, tendo em conta que na opinião da TV Alpeira nós já não estamos em crise, isto é o que vamos ter nas próximas duas gerações, o que é que os munícipes podem esperar da nova gestão autárquica, seja ela qual for, mas neste caso específico, no pensamento do PSD, da Conselha do PSD de Alpeira, o que é que acha, se há de facto alguma janela de esperança para todos os munícipes? Obviamente tem que haver, mentiria-se se dissesse que não tinha esperança no futuro, porque o futuro tem que ser sempre um futuro esperançado, mas um futuro com responsabilidade, porque não podemos sequer pensar que prometendo hoje aqui e fazendo amanhã que isso é possível, as promessas feitas outrora por os políticos de outrora, numas outras condições, obviamente eram diferentes, eram diferentes porque havia meios para que isso acontecesse, neste momento as circunstâncias são outras, o que existe agora é outro, a existência é outra, logicamente nós temos que adequar a nossa promessa e o nosso trabalho e os nossos objetivos em função daquilo que existe e como estamos, e como disse há pouco, até poderemos considerar que não estamos em crise, porque realmente que isto é já um Estado normal e pode-se entender já como natural, em parte até posso concordar, no entanto acho que há coisas que ainda poderão vir a melhorar, nomeadamente se puxarmos um pouco pela nossa economia, no fundo é esta amostra, é também um exemplo disso, que é puxar para a economia de uma região e em particular de um Conselho. Professor José Rolo, muito obrigado pelas palavras que nos prestou, felicidades para o seu desempenho profissional e para a sua vida pessoal e até breve, muito obrigado. Foi o depoimento do professor José Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albuveira, que aqui nos deixou as suas impressões sobre esta quinta mostra dos vinhos de Portugal no espaço EMA de Albuveira.